E um dos sortudos que levou pra casa o quarto prêmio dividido, um super Fiat Pulse, tá aqui comigo. É o Ivan Clécio do Santos Batista, que comprou o título pela internet e tá levando 48 mil reais pra casa. Qual que é a sensação de estar levando esse prêmio? Nossa, muito feliz. Muito, muito, muito feliz mesmo. Chegou ali uma boa hora. Estava esperando esse sonho há muito tempo, mas tava difícil e agora com esse valor eu vou conseguir dar entrada num apartamento. E como que é mexer no aplicativo São Paulo da Sorte? É fácil? Nossa, é muito fácil. Eu mexer no aplicativo é rápido e prático. E como que você escolhe o seu título? Você tem o número da sorte? Não, eu não tenho o número da sorte. Assim, eu vou na surpresinha mesmo pelo aplicativo. Tá com o coração em dia pra segurar o seu checão, pra levar pra casa os seus 48 mil reais? Ah, o coração tá mil. Tô bem feliz, viu? Qual que é a sensação de estar segurando esse cheque? Agora a ficha tá caindo, viu? Tô muito feliz. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar. O Valdir José dos Santos é o sortudo que dividiu o quarto prêmio. O que você sentiu no momento que ficou sabendo que tava levando esse super valor pra casa? Ah, muita emoção, hein? Fiquei feliz da vida, sem acreditar. Uma coisa inexplicável, né? Muita felicidade. E esse valor chega numa boa hora pra você? Até demais. Tava precisando bastante, bastante mesmo. O maior sonho que eu tinha é comprar meu carro e agora com o valor dá pra comprar o que eu queria. E ó, Valdir comprou pela internet. Como que foi a compra? É fácil usar o nosso aplicativo? Muito fácil. Baixei o aplicativo, faz apenas 20 dias. Na terceira compra já ganhei. Eu quero saber se você tá pronto agora pra parte boa, que é receber o seu checão. Tô pronto e preparado. Qual que é a sensação de tá segurando esse super cheque? Sensação maravilhosa, né? Inexplicável isso. São Paulo da Sorte, custa pouco sonhar!